Olá, sejam bem vindos ao meu vídeo inicial aqui em Instituto São Mesmo, explicando o que é esse canal e em que nós iremos apresentar. Bom, esse canal é a Terra Roma, gente, eu vou ampliar a mais os conhecimentos nos nossos queridos brasileiros. Além disso, nesse canal terá gameplays e claves para vocês. Além disso, vocês podem ter notícias sobre as novidades de Godzilla, mas é isso. Há no vídeo explicando sobre os nossos temas aqui do canal e explicando melhor o que é esse canal. Mas enfim, espero que tenham gostado, deixe o like e deixe seu comentário aqui, o que você acha do canal. E além disso, o que vocês gostariam que nós colocaremos aqui no canal. Mas enfim, obrigado por nos assistir e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.